Galerinha, agora é o desafio. Vai, 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 vai. Tá valendo. É o desafio. Quem comer, primeiro ganha. Vai, não pode botar a mão, não pode botar a mão. Vai de novo na boca. Não pode segurar. Vai, 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 vai. Vamos ver quem ganha. Vai, Dary Boy. Vai, vai, vai. Não, Ana, você botou um montão, Ana. Eu vi ele. Vai, vai, vai. Não pode botar a mão. Sem botar a mão. Sem botar a mão. Vai, vai. Vai, sem botar a mão. Daniel, sem botar a mão, Dani Boy. Não pode botar a mão. Eita, ferro. Não, sem botar a mão. Vai, Dani, vai, Dani. Tá ganhando, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Não, pode botar a mão, Daniel. Não, não, não. Vai, 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 vai. Vai. A Ana tá ganhando. Come, cara. Vambora. Vai, Dani Boy. Ana tá quase ganhando. Vai, Daniel. Vai. Vai, 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 vai. Ana vai ganhar. Ana vai ganhar o desafio. Vai, Dani Boy. Vai, Dani Boy. Vai, Dani Boy. Caiu dela. Vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 Dani. Ai, Ana tá quase acabando. Ana vai ganhar. Não, pode botar a mão. Ó. Nenhum dos dois botar na mão. Não, Dani. Ana vai ganhar. Ana ganhou. E aí, como é que é ganhar esse desafio? Foi bom? E aí, Dani Boy, vai tentar de novo na próxima? Cadê? Deixa eu ver o tamanho da tua. Pelo menos essa balinha é boa, né? É gostosa? Mas é muito difícil de morder. É? É muito. Não dá. É o correto quando você morde? Então, fala pra galerinha aí. Valeu! Valeu!